Esqueça tudo o que você já sabe sobre a realidade. Mais de 7 bilhões de cérebros humanos trafegam no planeta hoje. Embora normalmente nos citamos como operadores independentes, cada um de nossos cérebros opera como uma rica teoria de interação uns com os outros. Tanto que podemos ver de uma forma plausível as realizações da nossa espécie como os feitos de um único meta-organismo mutante. Quem é você? O que significa ser uma pessoa nesse mundo? O que é a nossa realidade? Essas são as questões que o neurocientista David Eglin aborda em seu livro The Brain, The Story of You, que numa tradução ao pé da letra ficaria mais ou menos assim, o cérebro e a vida de você. Nossa noção de senso comum da realidade é o que nossos olhos e ouvidos, nariz, ponta dos dedos, capitam da realidade objetiva. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Odores, sons e cores não existem realmente no mundo exterior. A interação entre o que está lá fora e os nossos órgãos sensoriais também não explica tudo. E o cérebro não tem acesso direto ao mundo exterior. Ele está trancado em silêncio dentro da escuridão do seu próprio crânio. Nossos cérebros, por exemplo, nunca ouviram o mundo exterior. E no entanto, nós os experimentamos. Mas como? A fatia do nosso ecossistema que podemos detectar, ou que seria biológico, é criada por uma interação entre o mundo exterior, nossos órgãos sensoriais e nosso material computacional rosa. Nós vivemos nossas vidas como se estivéssemos operando em uma realidade objetiva. Cada organismo, de uma forma presumível, assume o meio ambiente de toda a sua realidade objetiva. Por que alguns de nós pararia de pensar para pensar que há algo mais além do que podemos sentir? E no entanto, como um pouco de reflexão, reconhecemos facilmente que a realidade que vivenciamos é limitada por nossa própria biologia. Por exemplo, o meio ambiente no qual os morcegos existem é totalmente diferente do meio ambiente no qual os seres humanos existem, mesmo que estejamos fisicamente no mesmo espaço. Enquanto nossa realidade é limitada por nossas capacidades sensoriais, a experiência dos morcegos da realidade é limitada por suas diferentes capacidades sensoriais. Ou seja, ele tem um sonar que emite as ondas, porque na verdade o morcego não enxerga. Seus cérebros são projetados para correlacionar os impulsos de saída com os ecos subsequentes. E as informações assim adquiridas permitem que eles façam discriminações precisas de distância, tamanho, forma, movimento e textura comparável com o que fazemos com a visão. Mas o sonar de um morcego, embora seja claramente a sua forma de percepção, não é semelhante em sua operação a nenhum sentido que possuímos. E não há razão para supor que seja de uma forma subjetiva como qualquer coisa que possamos experimentar ou imaginar. A experiência da realidade do morcego tem um caráter subjetivo específico dele que está além da nossa capacidade de conceber. Em outras palavras, nosso meio ambiente restringe até mesmo o que podemos imaginar. A mesma realidade para um ser que tem um sensor é diferente. E o nosso próprio sentido é a coisa suficiente para nós sobrevivermos em nosso próprio ecossistema. Mas ele não se aproxima do que chamamos de um quadro maior. Em um nível mais profundo, a complexidade e a velocidade com que os trilhões de cálculos são executados pelo cérebro individual, único de cada ser humano, abaixo do nível de consciência do próprio cérebro, é de tirar o fôlego, se você for pensar assim. Os cérebros são tão únicos quanto os flocos de neve. Então, o que podemos saber sobre a natureza da realidade? Devemos primeiro confrontar nossa total falta de consciência no momento sobre como nosso meio ambiente molda e restringe o que conhecemos como realidade? Eu vou te dar um exemplo simples disso. Michael May perdeu a visão aos 3 anos de idade, em uma explosão química. Após anos de cegueira, seu cérebro desenvolveu a capacidade de operar sim o sentido da visão. Mas a tecnologia de células-tronco permitiu que ele se submetesse a um procedimento que reverteu a sua cegueira. Mais ou menos reverteu a sua cegueira. Os olhos de May agora podem ver, mas seu cérebro ainda não pode. Sua realidade agora inclui uma coleção confusa de imagens visuais que ele não consegue interpretar de uma forma correta. Após 43 anos vivendo na realidade cega que seu próprio cérebro criou, os estímulos visuais não são interpretados pelo seu próprio cérebro de uma maneira inteligível. Ou seja, ele não consegue identificar o que está vendo. A função do cérebro, ao que parece, depende do que ele recebe como entrada. Assim, mesmo após anos depois da cirurgia, embora ele pudesse ver, seu cérebro foi incapaz de construir uma realidade visual que é subjetiva parecida com qualquer coisa que uma pessoa com visão normal reconhecida podia ver. E ele disse em uma entrevista à CBS News, a visão não é tudo o que dizem ser se uma pessoa desenvolveu as outras habilidades da cegueira para torná-la uma pessoa totalmente realizada. E ele, pai de dois filhos, está totalmente atualizado. E ele até escreveu um livro falando sobre o assunto, sobre a interpretação do cérebro quando a pessoa não tem a visão. Assim como ele e outros cegos são capazes de operar em uma realidade desprovida das ondas de luz que são recebidas pela faixa do olho humano, todos nós somos capazes de operar em uma realidade desprovida de ondas de rádio, de ondas de micro-ondas, de ondas de raios-x, raios-gama, que estão passando por nossos corpos a todo momento. E nós não temos consciência deles porque somos cegos, porque não conseguimos enxergá-las. Nossos receptores sensoriais são incapazes de receber essas ondas. E assim, como temos uma experiência perspectiva direta das coisas para as quais temos receptores sensoriais, por meio da nova tecnologia de substituição sensorial, pessoas sem certos receptores, pessoas surdas, por exemplo, podem expandir seu meio ambiente para ter uma experiência perspectiva direta de ondas sonoras sem alterar seus receptores sensoriais existentes. Mas como o cérebro faz essas coisas? O cérebro opera com sinais eletroquímicos, nos quais extrai padrões e atribui significados, criando o seu próprio mundo subjetivo. Mas de acordo com ele, o cérebro não sabe e nem se importa de onde vêm esses dados. Ele apenas descobre o que fazer com eles. E ele faz com muita eficiência. E os médicos chamam isso de modelo PH da evolução. E PH significa cabeça de batata. E eu uso esse nome para enfatizar que todos esses sensores que conhecemos e amamos, como nossos olhos, ouvidos, ponta dos dedos, são apenas dispositivos periféricos. Como se fosse um plug and play, você os enfia e você está pronto para ir. E o cérebro descobre tudo através dos sensores que os seus dedos mandam. E a realidade fica ainda mais difícil de explicar quando reduzimos o zoom. Quando reduzimos o zoom das coisas. Por que rir e você já são contagiosos? Por que uma pessoa que está a 3 graus de separação de uma pessoa feliz tem uma chance maior de ser feliz? Por que o voluntário e a doação de dinheiro aumentam a saúde e a felicidade? Seus próprios neurônios precisam de outros neurônios para se prosperar e também para sobreviver. Quem você é, tem tudo a ver com o que somos. O que é que você é, tem tudo a ver com o que é, tem tudo a ver com o que somos. O que é que você é, tem tudo a ver com o que somos.